E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez. E aí rapaziada, tô trazendo pra vocês um super lançamento aí, que é o jogo de sobrevivência insano no estilo Last Day. Cara, vocês vão ficar de boca aberta, é multiplayer, tá? Dá pra você criar o clã de vocês, se não me engano, dá pra colocar até 30 pessoas dentro do clã. Imagina o sucesso que vai ser esse jogo aqui, tá? Ele já lançou tem um mês ou dois meses globalmente, tá? E hoje veio uma atualização espetacular, então tô trazendo aqui em primeira mão pra vocês aqui, que é o Days After, tá galera? Vou tá deixando o primeiro link na descrição, beleza? Pra você tá baixando esse jogo aqui e saborear ele, quem curte Last Day então. Que pra mim o melhor jogo de sobrevivência que tem é o Last Day, tá? Mas vamos que vamos aqui, tá galera? Ó, versão 7.4.0, tá vendo aqui o que há de novo? Levamos seu comentário e consideramos e incluímos os recursos que você esperava, tá? Clã, una-se e ajudem-se. A mecânica dos cães foi alterada, tá vendo aí? Dá pra você criar cães aqui, que é pra vocês levarem junto com vocês, tá? Mas os cachorros estão esperando por você nos locais. Tornou-se mais fácil obter um cão com uma habilidade amigo verdadeiro, tá? Amigo verdadeiro é aquele que te acompanha, tá? Nas missões, beleza? E se eu não me engano ele também tem uma bagagenzinha, não sei, agora tô na dúvida, tá? Ó, o prefeito NPC da vila da River está pronto para oferecer tarefas interessantes, tá? Novo efeito visuais de bosses, tá galera? Novos bosses aí, tá? Foram implementados, tá? E otimização e correções de bugs, tá? Vamos botar um obrigado aqui e vamos entrar aqui no jogo aqui, cara. A tela principal do jogo aqui é topzera demais, né galera? Ó, 60% aqui. Não se esquece aí, rapaziada, de botar aquele like, se inscrever no canal, marcar aquele sininho, porque eu vou estar trazendo vários vídeos insanos aqui de jogos novos, principalmente na área de sobrevivência, beleza? Então, conto muito com vocês aí, ó. Se vocês também, rapaziada, estão querendo aí um dinheirinho extra no jogo aí, pra botar no jogo, comprar um passe de batalha, um passe de elite, vai aí nos dois primeiros links. Primeiro link é baixar o jogo, segundo link é baixar o Kawaii e o terceiro link é pra vocês baixarem o TikTok, tá? Como é que funciona? Vocês baixam o Kawaii e o TikTok, vai abrir uma página pra vocês aí, vocês cliquem em copiar código e depois cliquem em baixar. E vai ser direcionado pra Play Store, foi na Play Store, tá rapaziada? Como é que funciona? Instala, faz o registro de vocês, com a conta do Gmail de vocês, do Facebook, coloca na moedinha lá em cima, bota um código de referência e já tá ganhando dinheiro, galera. Já tá ganhando dinheiro, tá? Vocês podem ganhar até 150 reais, galera, por uma única pessoa que você convidar. Começa seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, papagaio, que é simples, é certeza de sucesso. Se você tiver dúvida, me chama no Instagram que tá aí embaixo também que eu explico pra vocês, beleza? Eu vou escolher a mulher aqui, tá galera? Vou escolher a mulher, beleza? Já escolhi aqui, ó, já vamos pegando aqui a paradinha aqui, ó, é muito simples, tá galera? Aqui ele tem um tutorial pra te explicar, já vou pegar aqui, ó, na setinha aqui, já colhe tudo. Aqui tem um carrinho aqui, ó, esse carrinho aqui é pra você montar, tem esses itens aqui, ó, pra você montar. Vamos fazer o seguinte aqui, galera, ó, vamos clicar aqui. Aí aqui, ó, só tem PT português, tá galera? Só tem português de Portugal, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a música, entendeu? Vou tirar a música, aqui tem um som de fundo, já era pra ter saído, né? Ah, não, porque tem que aplicar, ó, tem que aplicar. Tirei a música, tá galera? Tirei a música. O meu tá no Ultra, você mexe aqui, deixa do jeito que vocês quiserem, tá galera? O meu tá no Ultra, aqui você coloca o nome aqui, ó, você altera o nome, depois a gente vê essa parada aqui, tá? Depois a gente vê essa parada de alterar o nome aqui, ó, deixa eu ver como é que volta aqui. Ah, ok, beleza. Aí aqui embaixo pra você colocar o Facebook ou a sua conta do Gmail, depois vocês fazem tranquilamente, tá? Aí aqui é trocar o personagem, aqui tem as informações, beleza? Fechou aqui. Aqui, galera, tem um baúzinho de ar aqui que você roda aqui, vamos rodar aqui pra gente poder tá pegando aqui, ó. Pra gente ver aqui, tá galera, ó, pegamos um rolinho aqui, tá galera? Pegamos um rolinho aqui, tá? Maneira, pra rodar de novo tem que comprar, tá galera? Pra rodar de novo tem que comprar, fecha aqui, ó. Aqui tem a moedinha aqui, ó. Aqui tem as paradas da loja, tá galera? Aqui tem as paradas da loja aqui, ó. Vai passando aqui, é igualzinho, galera. Tem opção grátis pra assistir vídeo, você ganhando os itenzinhos ali. Aí tem a parte de construção. Cara, o jogo tá incrível, galera. O jogo tá incrível, multiplayer aqui, ó. Transporte, ó galera, transporte. Beleza, equipamentos aqui, ó. Boa. Isso aí, garoto. Isso aí, pra quem já tá enjoado de last day, galera. Esse aqui, ó. E-mail aqui, as paradinhas pra coletar que nós ganhamos, tá? Não vou coletar. Aqui, ó galera, tá vendo? Ele tem as paradas das missões, tá galera? Encontra o lugar para se esconder, beleza? Fabrica Machado. Então ele vai te dando as informações aqui, ó. Ó, aqui o negócio de craft, tá galera? Ó, craft aí você vai subindo aqui os níveis das paradas, tá vendo? Vai subindo os níveis, tá? Produzir, beleza? Aí aqui, ó. Os craft, vamos ver que tem bastante coisa aqui, ó. Tem bastante coisa, cara. O jogo tá completo, galera. O jogo tá completo, ó. Só que você tem que desbloquear, né rapaziada? Vai ter que desbloquear aqui, ó. Vai ter que jogar bastante pra desbloquear, beleza? Se vocês quiserem que eu traga mais alguns vídeos desse jogo aqui, ó. Deixa nos comentários, tá? Vamos ver aqui a mecânica aqui de porradeiro, galera. Caraca, mas já achamos uma briga aqui, hein galera? Já achamos uma briga aqui. Vamos abaixar daqui pra me dar, galera. Ó, anotação aqui, beleza? Vamos ver. Ah, pra sumir aqui, ó, galera. Vamos abaixar daqui pra ver se dá. Vamos ver, vamos ver. Caraca, moleque. Que porradão, hein galera? Que porradão. Vamos pegar aqui, ó. Pega as frutinhas aqui, ó. Beleza. Pega aí, ó. Vamos pegar o que tem dele aqui, ó, galera. Vamos ver o que tem dele aqui, ó. Beleza. A orelha é isso aqui? Caraca, a orelha é de zumbi cinza, moleque. Não é aqui que a gente conquistou aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Pegue. Beleza, pronto. Conseguimos um objetivozinho aqui, ó. É, rapaziada. Agora o que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos pegar, vamos matar todo mundo aqui, galera. Porradão. Beleza. Sapeca aí, 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 parceiro. Sapeca aí, aí. Subimos de nível. Não dá pra clicar nela ali, tá, galera? Não dá pra clicar nela ali. Aqui tem o sistema de rádio. Ah, aqui, ó, galera. Para criar ou ingressar em um clã, você deve, ó, o que vocês têm aqui, ó. É consertar o rádio e alcançar o nível 10. Cara, muito top. Nível 10, cara. Todo mundo consegue o nível 10. Aí, aqui tem o quê? Nosso caixote, ó. Opa, vamos colocar as paradas ali que nós pegamos. Show de bola que tem nosso caixote. Aqui, o quê? Aqui é o rádio, galera. Aqui, ó. Olha o rádio pra reparar, ó. Tem que pegar fita. Vamos ver se aparece o nome das paradas, ó. Microchip. Aí, tem que pegar arame. Já pegamos aquele arame lá. Tem que pegar fita isolante e tem que pegar cola. Muito simples, cara. Muito simples pra construir o rádio. Muito fácil mesmo. Pega aqui, ó. Colete recursos. Beleza. Tá mandando fazer um machado. Então, tá, galera. Aqui, vamos ver a parte do automático aqui, ó. Galera, o automáticozinho aqui. E o jogo, ele é muito rápido, galera. É muito rápido mesmo, tá? Eu curti isso, cara. A movimentação dele é muito insana. Os gráficos são perfeitos, tá, galera? Os gráficos são perfeitos. Beleza. Vamos ver se a gente consegue criar aqui o machadinho aqui, galera. Não dá. Beleza aí. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue criar o machadinho aqui, ó. Falta pedra, galera. Falta pedra. Pega a pedra aí, bebê. Pega ali, ó. Vai pegar pedra ali. Beleza. Vamos criar aqui o machadinho aqui, ó. Olha lá. Criei. Produzi. Tá, rapaziada? Produzi. Beleza. Já subimos aqui. Já completamos aqui a missão. Tá, ó. Topzera, galera. Topzera. Machado criado. Machado criado. Aqui tem uns um bicho estranho, galera. Aqui tem uns um bicho estranho aqui. Ó. Austin. Tem até nome, rapaziada. Austin. Beleza. Capotou. Agora vamos quebrar aqui, galera, ó. Vamos quebrar aqui, ó. Beleza. Show de bola. Quebra aqui, ó. Boa. Quebrei. Quebrei o quê? Que pô é essa aqui brilhando aqui no jogo? Olha isso. Ih, rapaz. Parece que é algo escondido. Uh, 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 uh. Vamos pegar aqui que parada é essa. Vocês viram isso? Caraca, moleque. Tem tesouro, moleque. O que é isso aqui, galera? É uma faca, mano. Ó. Dá pra equipar, hein, galera. Isso aqui. Pedaço de mapa do tesouro, galera. Joga pra cá. Como é que funciona aqui? Ah, pedaço de mapa do tesouro. Vamos jogar pra cá pra gente... Ih, tem uma outra caixa aqui, galera. Ih, será que dá pra gente deixar alguma parada aqui dentro? Vamos deixar essa abóbora aqui. É, moleque. Pode ser de espaço pra gente, né, galera? Aqui, ó. Beleza. Tem essa abóborazinha aqui. A gente vai pegando as abóboras. Parece que é Halloween. Pega aqui, ó. Show. Sapeca, ia, ia. Boa. Já detrou. Mas aqui tá mandando apertar o alto, ó. Mandando apertar o alto. Show. O que que é isso aqui, galera? O que é isso aqui? Ah, isso aqui é a parada pra reparar. Letreiro luminoso, tá, galera? Letreiro luminoso. Show de bola. Decoro hangar. Ninguém mais tem. Caraca ali, ó. Maneiro, hein, galera? Maneiro. Vamos ver. Ó, galera. Tá vendo aí, ó. Porra, tô em hangar, hein, tá? Tem que esses itens aqui pra desbloquear. Beleza? Aqui é o quê? Aqui deve ser o quê? Da negócio do mastro, tá, rapaziada? Da negócio do mastro. O joguinho é da hora, galera. O joguinho é da hora mesmo. Correu da gente. Não vou matar o bichinho de estimação. Ih, cara. Esse zumbi aqui é diferente, ó, galera. Georgia, galera. Georgia. Opa! Abri aqui um bagulho aqui, hein. Ah, moleque. A gente pega aqueles bichos lá pra poder fazer... A gente tem que matar os bichos ali pra poder fazer a nossa mochila, nossas paradinhas aqui, tá, galera? Nossas paradinhas aqui. Vamos ver aqui o mapa do lado de fora, galera. Vamos aqui, ó. Vamos pegar esse puto aqui, ó. Pega ele, pega ele. É o quê? Esse porco aqui, o quê? Tinha que abrir direto, né, galera? Tinha que abrir direto, ó. Não veio nada pra gente... Dá pra comer isso aqui? Ó. Dá pra comer essas paradas, hein, galera? Dá pra comer aquelas paradinhas ali. Xulibola. Vamos ver aqui, galera, ó. Vamos ver o que que tem aqui do lado de fora do mapa, tá, rapaziada? Cogumelos aí, ó. Opa! Tem a parada de comprar aqui. Não vou comprar. Olha o mapa, galera, ó. Olha o mapa como é que tá topzira demais. O que é isso aqui, galera? A aldeia no Rio, galera. A aldeia, ó. New City, ó, galera. Uma pequena aldeia construída sobre os telhados de casas inundadas. Aqui os viajantes podem negociar... Ah! Aqui tem negócio de negociar, hein. Olha o tamanho do mapa, galera. Olha o tamanho do mapa. Muito top, cara. Muita coisa pra fazer, galera. Tem um lado de carro que é inexplorado ainda. Tá, galera, ó. Aqui é carro. Será que é pra... Ó, rapaz. As caveirinhas de dificuldade. Insano, malandro. Parque de diversões. E aqui, galera, estacionamento. Favela? Caraca, moleque. Só caveirinha estranha, parceiro. Olha isso aqui. Tá doido, moleque. Tá doido. Vamos tirar um print pra vocês aqui. Gostei. Gostei dessa imagem aqui. Quem sabe a gente faz a capa dessa imagem. Beleza. Vamos ver aqui, galera, ó. Passa pra cá. Tá maneiro. Olha isso, cara. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é o quê, galera? Cara, só lixão. Só bagulho estranho, mano. Só bagulho estranho aqui, ó. Tá doido, mano. Tá doido. Tirar o printzinho aqui também. Boa do lixão. Tá doido, moleque. Agora tá insano, mano. Caraca, mano. O que é isso aqui, galera? O que é isso aqui, ó? Ponte do controle. Beleza. Stop. Caraca, o circo aqui do mal, mano. Daí. Tem um palhaço ali. Então, rapaziada, o vídeo é esse daí. Se vocês quiserem que eu traga mais um vídeo aí. Tem um barco aqui, galera. Não dá pra ser só o barco. Não dá pra ser só o farol. Beleza? Então, deixando os comentários. Tuba, traz mais um vídeo aí pra gente ver como é que realmente funciona. Valeu? Tamo junto. Abração. Fui. Fui. Tuba, tuba, tuba.